A emissão de vistos americanos de negócios e turismo para brasileiros disparou e já se aproxima da média observada no período anterior à pandemia. Em dezembro de 2021, 43 mil vistos foram emitidos, o equivalente a 1.400 por dia, movimento impulsionado pela reabertura das fronteiras do país em novembro do ano passado. Ao longo dos últimos dois anos, a liberação estava restrita a casos emergenciais e se limitou a algumas unidades ou dezenas de permissões. O aumento na demanda foi percebido também pelas companhias aéreas. A Latam, por exemplo, informou que o aumento chegou a ser de 300%. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1 e deixe seu like nesse vídeo.